Beleza família, bom dia. Estamos ao vivo mais uma vez para o terceiro jogo da Super Champions de Empresas, meu amor. Agora o encontro entre a família Klabin, que está aqui, ó, a nossa esquerda, e a família Amistel, que está aqui à nossa direita, ali o pessoal reunido, né? Aqui os capitães conversando com o árbitro do jogo. E vamos começar o terceiro jogo da Super Champions de Empresas 2023. A bola vai rolar, vamos compartilhar aí para o pessoal assistir. Mais um jogão da Champions de Empresas. Acho que a bola vai sair ali talvez com a Klabin. O pessoal da Amistel está ali reunido. Naquela última oração, naquela última corrente. É a segunda rodada. Aqui também agora a Klabin fazendo a oração. É uma família. E vamos para o jogo. Posse de bola vai começar com a Amistel. Bola rolada. O primeiro chute para fora. Teve desvio. É escanteio para a equipe da Amistel. Esscanteio para a Amistel. Aí a bola vem por baixo. O goleirão salva com o pé. Salva com o pé o goleirão da Klabin. Bola tocada atrás. Aí a Amistel na bola. Olha a pressão. A pressão lá no cantinho para a saída da Amistel. Conseguiu lançar. Bola passou. Gage corta mais uma. Aí trabalha a Amistel. Bola roubada ali do Marquinhos. Pode até bater. Desvio para fora. Escanteio. Bola rolada de primeira para fora. Chegou chutando o David. O David quase o primeiro. Vai mais, vai mais, vai mais. Vai em um, vai em um. Aí sai Amistel. Olha o corte por baixo. Voltou. De novo. Serginho. Fez o break. Vai bater o Serginho. Defesaça. Que lindo. Olha a briga pela posse de bola. Klabin. Lavinho tenta ali. Evitou a saída. Vai jogando. Amistel. Vivo de bater para fora. Não deixe escapar não, Daniel. Nas costas lá. Aí o lançamento. Passa essa bola direto para a lateral. Zero a zero é o jogo. Vai no ar. Vai no ar. Errado. Vai no ar. Passa no meu. Aí o lançamento na frente. Amortece aqui na defensiva da Amistel. Serginho briga pela bola, senhor. Deixa ele fazer isso não. Não é tão frio não. Terceiro jogo do dia. Amistel e Klabin zero a zero. Cavadinha na frente chegou. Olha que devolução ali. Dominou nada. Disse o juiz. Vai saindo. Paulo abriu lá para o Davi. Calma. Bora, vai. Bora, vai. Tentou. Olha lá o Serginho. Chutou travado. Vem a cobertura para tirar. Volta de novo. Serginho. Só bola, disse o juiz. Só bola. Mandou levantar. Marquinhos tocou na frente. O jogo está pegado, hein? É o Davi. Flavinho pede. Recebe. Volta atrás. Bagagem. Tenta na frente. Aí o Daniel tentativo ali não consegue. Fala com ele, vai. Dá sequência. E a sobra é da Klabin. Olha lá o trabalho do pivô. Puxou. Olha lá. Rolado essa bola. Bateu rasteira. Está jogando a Klabin. O Daniel. Serginho. David. Bate travado. Lateral para a Mistel. Olha lá. Pode chegar na tabelinha. Bagagem e corta. Serginho. 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 É, passou. 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 O jogo está parado aqui. O atleta da Mistel está sentindo. Ô, Vagos. Vagos. Segura a solta. Calma. Jardim. Segura mais. Está trazendo ele para o meio do campo. Segura lá. Isso que não tem condições, vai sair do jogo. E o lateral vai ser cobrado pela Klabin. Daniel Clabin com a posse de bola Começa atrás O Sérgio Dantor lançamento na frente O corte Vai tentar sair a mistal na frente Bagagem chegou cortando Olha lá a tabelinha Trabalho de pivô, rolou, deixou no chão Vai bater Que defesa Sensacional o goleiro da Clabin Olha a bola passada, nova Marquinhos Vai tentar o cruzamento rasteiro Bagagem Faz o corte Escanteio para Mistel Volta de novo, limpou Linha de fundo, cruzamento Brinou, brinou Volta de novo Olha o corte para o meio Chute travado Jogo é pegado Pelo meio lá da tabelinha Vem o David que tentou Antecipação, ele tocou pelo meio Puxou no meio das pernas Vai bater Sensacional a defesa Pegou bem agora o goleiro da Clabin Bagagem não dá mais para ele Vai saindo aqui Saindo machucado Olha lá a bola Lá atrás Tinha tentou chuta e colocado Vai lá para botar um gelinho logo Vai lá Vai lá para botar um gelinho logo Olha lá no ataque Clabin, Serginho Não tem o domínio Aí sai a Mistel Aqui tentou o passe lá Voltou Zera Começa aqui atrás Aí o passe na frente O David faz a leitura Voltou Chega a marcação em cima O passe aberto Bateu Estou indo para fora Está fora Falta Aí começa lá atrás a equipe da Mistel Tenta pelo meio No trabalho de pivô O Luan Tocou do outro lado A bola escapou do Marquinhos Pois é né Pode ser parente de volta né Olha o Serginho Bateu para fora Mas ele é bem Ele é bem Ele tem o domínio de bola Ele tem o controle de bola O peso não é Dificuldade para ele não Sabe trabalhar com a bola Aí a Clabin Daniel Tocou O Sandro vai bater Está fora Passou perto essa bola Está bom aí Vai mais não Vai mais não Vai mais não Vai mais não Zero a zero Primeiro tempo Zero tapa na frente O Daniel Fez a cobertura Vem a Clabin O Serginho Tentou a finta o corte Liga Vai arriscar Para fora Faz hein As equipes Estão arriscando Olha a cavadinha Corte do Rony Aí o Sandro Domina Passa para o Daniel Aí o Daniel se desequilibrou Acho que tem algum problema No sapato do Daniel Já é a terceira vez Que ele desequilibra sozinho Deu o bote O Daniel recuperou Serginho Pediu Ela fica aqui com a Mistel Levantamento do outro lado Posse de bola É para a Clabin Rony Tocou Corte Vem o Balotelli Tocou no meio Marquinho Está aberta a zaga Tentou Devolveu Balotelli Parou Vai na linha de fundo Tiro de meta Tiro de meta Tocou na frente O Serginho Vem buscar Faz abertura Lá com o Rony Tentou na frente Corta a marcação Está aí o David Começa atrás Sandro Volta para ele Eu tentou Mano Na frente Eu corto e feito Volta O baloto Toque feito Serginho Limpa o lance Sandro Flavinho Vem buscar Roda a bola A equipe Da Clabin David Aí o Daniel Lançamento Passa direto Essa bola Vem Amistel Zero Zero a zero É o jogo Olha a bola trabalhada Vem o Balotelli Balança Puxou De canhota Tocou Bonito Vai bater Que lindo Que lindo Que lindo É da Amistel Para abrir o placar Um para Amistel Zero para Clabin Está nova a sair Da equipe Da Clabin Ih rapaz Quase que a bola Escapando do Flavinho Vamos ver Como é que a Clabin Se comporta no jogo Olha o chute Para fora Pois é O que eu disse a você Ele pode ser pesado Mas ele tem habilidade E bateu bonito Para fazer o gol Rapaz O problema é esse Que se Futebol tem dessas coisas Meu amigo Daniel Vem só Eu estava aqui Meu amigo O cara perdeu Dez mil reais Apostando no Brasil Contra Camarões Camarões venceu Por um a zero Na copa E aí Dez mil Aí o chute Para fora Vai tentando A Clabin Um a zero Vai vencendo A equipe Da Amistel Uma jogada Trabalhada Boa Eu nunca vi Uma seleção Fazer uma convocação E convocar jogador Para improvisar A imposição Não, não, não Só no Brasil Só no Brasil Neymar jogando de meia Tudo bem que dá certo Porque Neymar joga muito É Mas Rodrigo Rodrigo nunca é meia Nunca Nunca, nunca Rafael Veiga joga o que? Joga o que? Peteca Para não ter sido convocada Campeão de tudo Pois é Pois é Libertadores tudo Faltava critério Bola na frente Olha lá o giro Tira Daniel Aí o Ivan Júnior Pessoal, a gente tem direito a dois tempos Um em cada tempo É um tempo em cada tempo Vou pedir um tempo aí Enquanto tu tiver com a posse de bola A gente pode pedir Olha a bola rolar Da bala Escanteio 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 Para o jogo A equipe da Klabin Vai vencendo a Mistel Por 1x0 Leva esse cara Para comentar na Globo Vou mostrar a você Quem foi que estava comentando Vou mostrar a você Disseram aqui Leva esse cara Para comentar na Globo Pronto O cara que está comentando É esse aqui Os seus comentários Da convocação Convocar jogador Para improvisar Na seleção brasileira Foi na Copa do Mundo Rodrigo para jogar de meia Para por Rafael Veiga jogando aí Melhor da América Melhor meia da América O cara não foi convocado Escarpa também Ano passado É aquela coisa né Aí é Bertão Ribeiro Voltando de lesão Jogando nada Pelo Flamengo Ano passado Foi convocado No lugar de Rafael Veiga É bronca né Faltava critério A família Está ali ó No camarote VIP Olha lá ó Que lindo Olha aí ó Aí não chove Nem faz sol Não faz nada aí né Só o Heineken né Só o Heineken né A empresa é forte Eu estou ligado É nóis Vamos junto Vamos voltar para o jogo Família 1x0 Vai vencendo a Mistel Fim do tempo técnico A Klabin também está voltando aqui Escanteio lá Escanteio para a equipe da Mistel Vamos ver lá A cobrança Marquinha na bola Olha lá Escanteio A bola rolada Lateral Passa errado Passa errado Aí o lançamento na frente Tenta ali Daniel faz o corte Voltou Balotelli Abertura Essa bola devolveu Balotelli Ajeitou na área Para fora Para fora Cabeceou no cantinho Tirou demais Faz o segundo Da equipe da Mistel Aí o Ivan Júnior Tocou no meio Pode bater Chutou mais o chão Do que a bola Aí Vai no chão pai Vai no chão B Eita A sobra atrás Aí foi nada Aí É posse de bola Para a Mistel Sai jogando lá atrás É o primeiro tempo 1x0 Vai matar o goleiro Com esses dois Aí pegou mal Chutou mais o chão Do que a bola Primeiro tempo Primeiro tempo Tem muito jogo Pela frente 1x0 Aí o Marquinho na bola Volta atrás A Klabin seca Vai o Ivan Júnior Tentou Rony não achou nada Vai girando Toque de cabeça Que é isso Vai bonito O Marquinho levou Lá na linha de fundo O goleiro saiu Tocou voltando Nada Vai o Daniel Tentou o passe Vai o Rony Pode bater Cortou bonito Deixou o Balotelli No chão Bola fora Vamos reiniciar o jogo Vai 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 no 20 Ele vai dominar Aí o Marquinho Com a bola Tocou na frente No pivô Fez o giro Que é isso Tentou o passe Para o Balotelli O corte feito Está aberto A zaga Olha a bola Para o Rony A chance do empate Que lindo Rony Para empatar o jogo Para Klabin Um para Mistel Um para Klabin Tudo igual Contra-ataque em alta velocidade O Rony ficou sozinho Cara a cara Com o goleiro Não desperdiçou Empatado o jogo Vai tirando Vai tirando Vai tirando Vai tirando Vai tirando Tudo igual Balotelli com a bola Vai tirando Não deixa ele dominar Não Vamos ver como é que se comporta A equipe da Mistel Que sofreu agora o gol de empate Aí o Marquinho Faz o giro Rony bota para fora Vibra Um para um é o jogo Bola aqui atrás Recuada para o goleiro Olha a marcação Falta no Marquinho Falta para a equipe da Mistel Vamos ver a cobrança Dessa falta Mistel no ataque Bateu direto Defesaça Que é isso? A Noel foi buscar lá em cima Essa bola Para evitar o segundo Da Mistel Outra bola Passou ali Lateral para a Mistel Aí o Balotelli Na cobrança A bola vem na área Olha o pivô Tocou Marquinho não chegou Batida rasteira Para fora Final do primeiro tempo Um para a equipe da Mistel Um para a equipe da Klabin Jogo muito bom no primeiro tempo Disputado Agora vamos ter a troca de lado Que lindo Lindo, lindo, lindo Galera da Klabin Passando aqui Vai inverter o lado Trocar o lado Eu vou falar aqui com a Manuel Que fez essa defesaça aqui agora Para garantir o resultado Do primeiro tempo Tem que estar sempre atento Sempre estar atento O time da gente Por causa do horário Não dá para treinar Mas estamos jogando bem Estamos bem superior Que ele Ele só tem a jogada do pivô Marcar esse pivô Valeu Show de bola Obrigado aí O Lele Manuel Falando com a gente Galera da Klabin Está passando aqui Conseguiu Abrir Empatar o jogo No gol do Rony E aqui a galera Da Amistel Que Está vindo para o lado de cá É o intervalo Do primeiro para o segundo tempo E assim A gente está vendo ali 3-6 A equipe Da Amistel Hoje está bem desfalcada Bem desfalcada A fera Manoel Não pegou muito Esse primeiro tempo Tem que entrar Jobson E o 0-0 Na Klabin Vou chegar lá Do outro lado O pessoal da Amistel Está aqui conversando Aqui está o cara Que fez um dos gols No primeiro jogo O Rodrigo E que Eu não sei se ele chegou atrasado Ou se foi a opção Do treinador E aí Rodrigo Bom dia Chegou atrasado hoje Bom dia Bom dia Virilha Virilha é adutor Ainda não sei direito Mas senti um pouquinho Eu não estou 100% Mas bora para o jogo Só para dar uma força Aí a galera também Valeu Show de bola Grande Rodrigo Está aqui Ele que fez o primeiro gol Da Klabin Na competição A primeira rodada Do jogo contra o Lojão E aqui a galera Da Klabin Está conversando aqui Vamos ver se a gente Chega aqui mais pertinho Aqui está A família Klabin Aqui Todo mundo Que lindo Que lindo Que lindo Balão Virar e ganhar agora Os caras estão confiando Estão confiando Na vitória A turma está aqui 3x1 Estão pedindo Para entrar o 0x0 No jogo Quem é o 0x0 Está aqui Pronto O homem está aqui Ele não entrou ainda Porque está comendo Está entendendo Eu estou me aquecendo Aqui ainda Está pegando a vitamina C Já já vai entrar Tem gol Já já Tem gol do 0 Já já o professor chama Você Gol do 0 Gol do 0 hoje É de confiança Professor Esse 0 é de confiança Está em análise Está em análise Vixe Maria É problema O 14 O 14 O 14 Está aqui Pronto A galera está pedindo Você no jogo Irmão Professor E aí Em análise também Como é Está na cooperativa Está no outro patamar Na cooperativa É uma secreta Vixe Maria Vamos embora Vamos para o choque Vamos embora A empresa é boa Viu ali O patrocínio tem A laranjinha Tem daqui a pouco O meregué também Aí sim Desse jeito Primeiro a vitamina C Para hidratar Depois O domingo É só uma criança Está só começando Show de bola É nóis Vamos lá Vamos para o segundo tempo Vamos para o segundo tempo Um bom Grande jogo O árbitro aqui Meu amigo Ivan Vai aqui Está acertando o cronômetro Para começar o segundo tempo Começa o jogo Trila o apito O apito aqui o Ivan A bola rola no segundo tempo Mais vinte minutos Para Klabin E Amistel Vamos ver como é Que as equipes Voltam para o segundo tempo Olha que passe Aqui verticalizado Vem o Sandro Daniel Tentou Fica ali o Balotelli Na marcação Esticada A bola Não deu para o Marquinhos Zero Zero É o famoso Esquenta Banco Misericórdia Olha o lançamento Do Manuel Na frente Aí trabalha Klabin Vem o Sandro Pode até bater Defendeu o goleiro Ótima defesa A bola vem cheia de efeito Só bola Disse o juiz Só bola Vai para a cobrança Amistel O jogo parece que volta Diferente Vai subir cartão amarelo Lá para o Fabinho Falta no Balotelli Cartão amarelo Já sabe né Muito grosso Vamos para o jogo Balotelli na bola Ele que fez um golaço Semana passada Do campo de defesa Semana retrasada O Balotelli Há 15 dias atrás Acertou um chutaço E agora ele vai para a bola Tem ele Tem um 14 ali também Autorizado o Balotelli Bateu para fora Começa a cair uma garoa fina aqui E aqui o Daniel Com a bola dominada O Daniel tentou Passe E o Ivan Júnior não chegou Muda nunca Calma É uma bola Cara Cara Grosso Da Vixe Olha a bola Balotelli Não chegou É a super Champions de empresa Meu amor Terceiro jogo do dia Daqui a pouco Tem lojão E a união do Paulo Ivan Júnior Achei falta No Ivan Júnior O Maljuí disse que não Mandou levantar Olha lá O giro Faz a finta Faz a abertura Carrinho por baixo Do David E bota para fora Bola recuada atrás Marquinho vem buscar o jogo Trabalha Canhotinha Faz a abertura A bola foi forte O Mal É o jogo No segundo tempo Aí o Manuel Na frente O Manuel tentou Lançamento O corte Voltou O Rodrigo Que vem ali Com a lesão Na virilha Mas está indo Para o sacrifício Aí trabalha Michel Lateral Beleza Lateral para a equipe Já cobrado Da Klabin O Sandro tocou Para o Rodrigo Chega a cobertura E aí Vem Amistel Toque pelo meio Balotelli Jogou Vem o David Bateu Se precipitou Entrou O chute Chutou Para fora Vem o Balotelli O jogo Acelera É lateral Marquinho na bola Sai jogando Aqui Pelo corredor Passou Marquinho Como opção Recebeu Marquinho Caracara Marquinho Pega Manoel Mais a defesa Bola levantada Passou Pelo Balotelli Trabalhou No meio Faz o corte Amistel No ataque Olha o Sandro Recuperou Tentou na frente Para o Ivan Júnior Ganhou a bola O Ivan Júnior Fez o corte E rolou Para o Rodrigo Que lindo Que lindo Que lindo É da Klabin Rodrigo A marca Do artilheiro O Ivan Ganhou a dividida O Ivan Júnior Aí olhou Para o lado E disse Faz e me abraça Rodrigo Vira o jogo A Klabin Dois Para a Klabin Um Para a equipe Da Mistel Balotelli Está revoltado Ali não se conforma A chuva aumenta Dois a um É o jogo Vou tentar Vou tentar Me abrigar Aqui Viu galera Porque a chuva Veio E o que lindo Não veio com guarda-chuva Não Não é nem por mim É só pela É só pela câmera Muito bem Samuel Júnior A gente é sabido Não é não é O xente A gente pode tomar banho Dia todinho Mas a câmera É bronca Eu ainda estou pagando Passou em dez vezes Eita Vamos embora Falta vai ser cobrada ali Pelo 14 Pegou muito embaixo A bola subiu Já já Tem lojão Da construção E união do Polo Com a arbitragem Do Júnior Que está aqui Se abrigando Ao meu lado Da chuva No banner Da competição Que é assim Que é selva Eita Olha ele escapando ali Tentou o passe na frente O Daniel cortou É o terceiro jogo Do dia Olha lá Tentou o chapeuzinho Tira Daniel Mais uma Toca a bola na tela Tem pressa Mistel A galera Lá vem Dinato Olha o Balotelli Sassaricou Ganhou na frente Tira o David Volta Daniel Se tocar é perigo Ainda cabe mais um É pra mim Que lindo Obrigado Esse Dinato É uma potência Vem o Ivan Júnior Ele foi buscar A sombrinha Rolou de lado Que lindo Da Klabin Paulinho Faz o terceiro Que lindo Que lindo Paulinho Faz o terceiro A Klabin amplia Três Para a Klabin Um Para a Mistel Aí o Paulo Tentou a devolução Uma bola aberta Pois é galera A gente estava brigado No banner Mas aí chegou Uma sombrinha E o meu problema Aqui é só a câmera Por mim não Eu tomo banho O dia todinho Que não tem problema não Mas chegou aqui A sombrinha Da competição Aí a Klabin Trabalha O Paulinho O autor do gol Corte feito Lateral Aí o Daniel Para a cobrança Começa lá atrás Aí o Daniel Recupera Daniel Para o meio Trabalhou Aí o David Acelera o jogo A equipe da Klabin Olha lá fora Balotelli Trabalhou De lado Aí o Ganhou Tocou Para o Daniel Devolveu Para o Sando Ajeitou Rodrigo Que lindo Que lindo Que lindo Rodrigo E é porque Está com problema Na virilha Meu velho Faz o segundo Dele no jogo Quarto Da Klabin Amplia Klabin No jogo Quatro Para Klabin Um Para a equipe Da Amistel A vitória De virada Aí o corte Do Daniel Bola fora Lembrando sempre Amistel Hoje está com Muitos desfalques Falta Falta Amistel Vamos atualizar O nosso placar Família Quatro a um É o jogo De virada É mais gostoso Que lindo E é né Gabriel Estou vendo Segundo tempo A equipe Da Klabin Deslanchou Né Guilherme Dizendo que Arrasou Paulinho Vamos ver Essa cobrança Amistel Tentando o segundo gol Balotelli Também está de lado Passou o chute Do Marquinhos Para fora Vai o Manuel Goleirão Da equipe Da Klabin Que não tem Pressa Aí o Sandro Com a bola Ele lança aqui Olha quem entrou O Jobs A arma secreta Entrou Balotelli Pedala Vai pelo lado Esquerdo Balotelli Faz aqui Lindo Balotelli Tocou Recebeu Que é isso Mano Faz a defesa Agora Quando o Balotelli Deu a bola Vai para chutar No gol Aí o Camisa 11 Devolveu para ele Essa eu não entendi Não O goleiro está ali Recebendo um alongamento Nas pernas Segundo tempo É o segundo tempo Quatro a um jogo Vamos atualizar Aí meus amigos Quatro a um Quatro a um O Edson Colocou aqui Valeu Edson Tamo junto Quatro a um Klabin vencendo Agora o árbitro Vai lá Devolver a posse De bola Para a equipe Da Klabin Posse de bola Com o goleiro Manuel Sandro Sai com ele A bola Ele faz A bola Esticada Lá O Luka Não conseguiu Agora a posse Bola da Mistel Pegou na mão Do Baloté O Daniel Parece que vai arriscar Do meio da rua Civaldo Coloca o 0x0 Olha o Daniel De soco Tira o goleiro Olha o rebote Voltou Paulinho Travado No limite Ali Não deixaram Paulinho chutar Toca atrás A bola na área Fica na mão do goleiro Tem pressa Vem o Marquinho Vai sair para o jogo Ele começa com o goleirão Chute na frente Ele ganha a bola Toque feito Falta Falta do Daniel E tome amarelo Cartão amarelo Mais uma falta Para a Mistel No jogo É só a noção que falta Falta para a equipe Falta para a equipe Da Mistel Pegou no David Sandro Chuta para a frente O Balotelli Opa Hã? Hã? Desafim está sentado Balotelli Que lindo Volta atrás Trabalha Mistel De novo Balotelli Tenta o toque Na frente Escanteio Escanteio Para a Mistel Levantamento Vai bater O Balotelli De cabeça Sandro Sai jogando Breno Volta na cobertura Vai o Marquinho Na frente O tapa Bola para fora É a reta final Do jogo Cobrança O Balotelli Tentou Toque atrás Vai sair No contra-ataque É Klabin Olha a bola Pelo meio Paulinho Devolveu Sensacional Vai chegar O Jobson Aí foi nas costas Do Paulinho Lateral Saiu errado Lá Está cansada Também a equipe Da Mistel Serginho Devolveu Para o Paulinho Pode cruzar Essa bola Paulinho E o Marquinho Com a bola Ele avança Na frente Balotelli Pode bater O Balotelli Bola para Klabin Começa a bater O cansaço Na Mistel Os desfalques Agora estão fazendo Falta Peças de reposição Que não puderam Vim para o jogo Olha o chute De longe De defesaça Para fora Bola da Klabin Outro chute Ali para fora É a reta Final do jogo Klabin Vai vencendo Por 4x1 Acabala Essa bola Na frente O Paulo Limpa o lance Bola chega Lá Pelo lado esquerdo Começa Zera Tudo lá Com o goleirão De novo O Marquinho Tentou A jogada De efeito É a Mistel Tentando ainda Construir o segundo gol Olha que bolão Aqui para o Paulinho Saiu a bola Paulinho pediu Substituição Olha lá Bola rolada Vem o Paulo Pelo meio Balotelli Ninguém chuta Marquinho Puxou Começa tudo E agora? E aí Balotelli? Bateu Manuel Eita Bola deu nele Bola para fora Começa aqui de novo Amistel É o segundo tempo Já tem União do Polo E lojando Da construção Último jogo Do dia Quinta falta Vamos ver o Marquinho Na bola Vai para a cobrança Da falta Rolou Balotelli Ajeitou Devolver Ele aprumou o pé Aí quando foi chutar O Bico tocou na bola E no outro pé Não achou nada Perde a chance Mais um Amistel Lateral Já já Lojão da construção E União do Polo Aí o Manuel Faz a defesa Balotelli Tentou a jogada É outro Escanteio Não O bagagem Ele se machucou No primeiro tempo Ele está ali Está sentado ali Que ele se machucou Briga ainda Amistel Roubou Olha o 0-0 Entrou no jogo Vem O Sandro Aí o Sandro Fez a finta Saiu com a bola Em tudo o Sandro Vem o Balotelli O Marquinho Correu na diagonal Ivan Júnior Recuperou Faz o break David O Sandro Está na frente O Rodrigo Aparece Falta no Rodrigo Eita Vai levar amarelo O Marquinho Cartão amarelo Para o Marquinho Por reclamação A chuva aperta Tome chuva David Vai para essa bola O David Pega na marcação E na tela Sandro Vem para a cobrança Aí o William Joga lá atrás Com o Manuel Manuel faz o lançamento Para o Sandro Dominou Tentou Tapa de primeira O Marquinho Para cortar O perigo Olha como fecha A clave Em cima Da marcação Passou Amistel Pode até bater O Paulo Na frente O Manuel Faz a defesa Ele tenta Ele tenta o lançamento Bola vai direto Para fora Aí começa a Amistel Aqui atrás Balotelli Balotelli Com a bola Foi para o corredor Balotelli O Manuel faz a defesa Escanteio É Tem que finalizar Aqui de cabeça Para fora Vai acabar o jogo A Klabin Vai conquistando A sua segunda vitória Consequentemente A classificação Está indo para seis pontos Venceu O lojão da construção Na primeira rodada Klabin Que é estreante Na Champions De empresa O Marquinho Limpa o lance Vai o Marquinho Pegou o David Tiro de meta Expulsou Expulsou o Marquinho Está expulso o Marquinho Ficar com o homem a menos Aí a Klabin Começa David Bola esticada Na frente Aí o William Faz o passo Aí o Ivan Júnior Não tem o domingo Bota e bate Bota e bate Mano Bora Caralho Olha Perdeu a bola Vai bater Teve o desvio Essa bola Teve o desvio Vai pedir a bola O juiz Vai pedir a bola Vai acabar o jogo Acabou Fim de papo Quatro Para a equipe Da Klabin Um Para a equipe Da Mistel Fim de papo Daqui a pouco Galera A gente volta Para o último jogo Que será com o comando Desse cara aqui Samuel Júnior Olha a matada Do Júnior Aí não Diferenciado Já já o Júnior Vai comandar Aqui o último jogo Lojão da construção E União do Polo Já já a gente volta Com a próxima live Super Champions De empresas 2023 Até já galera Galera Tchau 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 Tchau